Música Meu nome é Luiz Gustavo, tenho 9 anos. Estudo na escola chamada Colégio Municipal Maria Auxiliadora. Oi, meu nome é Emelie, tenho 9 anos. Meu nome é Ana, isso é Marcos de Oliveira. Oi, pessoal, meu nome é Alícia, sou aqui de Colinas do Sul. Eu entendo que no território da escola a gente pode plantar, a gente pode brincar, a gente pode ler. Meu nome é Sofia Tainá Souza Gonçalves, eu tenho 9 anos. Estudo no Colégio Municipal Maria Auxiliadora, aqui em Colinas do Sul, Goiás. Música Para nós é a maior cidade que tem é Colinas do Sul. Porque aqui a gente nasceu, aqui a gente cresceu, passou nossa adolescência, aqui a gente constituiu família, né? Tudo aqui. Eu me chamo Santina da Silva Coelho. Tenho 72 anos. Moro aqui em Colinas do Sul desde quando nasci. Aqui, anteriormente, era laje. Quando a laje foi desativada, vieram aqui para Colinas, vieram aqui para Colinas. O meu tio veio em 51, meu tio Sabinto fez uma casinha. Meu pai já veio em 52, já tinha umas 4, 5 casinhas já. Naquele tempo fazia de palha, né? E aí o Análmo... Vamos fazer uma... Vamos fazer uma... Vamos fazer uma devoção aqui. Vamos fazer uma igreja? Vamos. Fizeram uma igreja de palha? Isso aí eu lembro. Fizeram uma igreja de palha ali em frente à Casa de Mira. A primeira igreja que foi feita aqui de palha. Aí não, vamos fazer a festa, ó. Vamos fazer a festa, vamos. Aí fizeram a festa, a primeira casada da rainha, que foi há 70 e tantos anos atrás, né? Olha, gente, meu nome é Eloir. Aí o pessoal fala Eloir, não fala Ué, não, sabe? Eu sou um dos moradores mais velhos de Colinas hoje. Meu nome é Gerolino, conhecido por Gero. Então, por que que foi criada essa caçada da rainha? Então, antes de vir pra Colinas, ela era de São Félix. Era um povoado lá em São Félix. Aqui... Acho que fica no município Cavalcante hoje, em São Félix. Era garimpo na época e tal. Aí tinha essa caçada da rainha lá. Depois desativaram lá, ela mudou pra Laje. Criaram Laje e tal, e a caçada da rainha acompanhou. E de Laje mudou pra aqui, a caçada da rainha acompanhou. Ah, pra nós aqui, é a maior festa cultural que nós temos. Antes, a gente nem sabia da importância que tinha essa festa. A gente não sabia. Era a festa que a gente veio fazendo, né? Passando de pai pra filhos, mas sem a gente entender da importância. Na época, Dom Pedro II, era pai da Princesa Isabela, certo? Dom Pedro II era pai da Princesa Isabela. Ele viajou pra Portugal. Deixou ela no comando. Deixou ela no comando. E ela achou por bem... Isso foi em 1888. Então, ela achou por bem assinar a Lei Áurea. Assinou a lei. Quando ele retornou, quando ele retornou pro Brasil, ela temeu a represária dele, sabe? Ele era o pai dela, sabia se ele ia acatar a opinião dela ou não. Quando ele tava pra retornar pro Brasil, ela pegou e embrenhou nas matas. Ela sumiu nas matas, né? E escondeu nas matas, escondendo o pai. O pai dela chegou, cadê minha filha? Não, ela saiu e tal. Ela assinou a Lei Áurea e aí ela acatou a opinião dela, mas cadê meu filho? Aí mandou os guardas dele procurá-la no mato. Os guardas lá do reinado, né? Procurá-la no mato. E os negros, que eram os escravos, ficou dançando, batucando alegre, porque ele tinha sido libertado. Porque ele tinha sido libertado, né? E aí, foi quando encontraram ela no mato, falou pra ela que o pai dela não tinha achado ruim, tinha acatado a opinião dela. E ela chegou, os negros dançando, e ela entrou no meio e foi dançar também, né? É igual, é a semelhada que nós fazemos hoje. Hoje a rainha não vai esconder no mato? O povo não fica cá dançando? Quando ela chega, ela não entra no meio e vai dançar também? Então é isso aí. Meu nome é Guilherme Tomás Ferreira Cavalcante de Lima. Sou o rei da Caça da Rainha. Sou bisneto do Joaquim Tomás Ferreira. Um dos pioneiros de Colinas. A folia, eu já fui folião, já girei. É a parte principal da Caça da Rainha. E quem tem fé e acredita na folia, se não tiver a folia, não tem a Caça da Rainha. Não tem o reinado, não tem nada. E a gente tem um grande problema aqui com relação às folias, porque os nossos guias, eles estão morrendo, estão acabando os nossos guias. Eu acho que a gente deveria ter aqui urgentemente uma escola de guia de folia. Porque se não, a festa, eu acho que a tendência da festa é diminuir ou acabar por isso. Meu nome é José Nilo. Eu nasci aqui na colina. Sou chapadeiro de pé rachado. Saí apenas para estudar, tenho a formação de geografia. Sou pós-graduado em meio ambiente e geografia. Nós estamos seguindo, nós estamos seguindo tradições dos nossos pais, dos nossos avós e quero que vocês prosseguem, quero que vocês prosseguem seguindo, né, com essa mesma trajetória. Vocês precisam plantar árvores e não derrubar. Vocês precisam deselar ali da cachoeirinha, do ribeirão, do pórrego Amécega, ali, pra vocês terem ele, porque senão, vocês ainda estão vendo. Mas os filhos de vocês, os netos de vocês, vai ficar na escassez, porque se não preservar agora, ou aí não vai ter. Futuramente não tem mais e vai fazer falta. Essa região nossa aqui é o pulmão de Goiás, talvez do Brasil. Se desmatar a cabeceira das águas das nascentes, o que é que vai fazer? As águas ressecar, as águas ressecar. A preservação é necessária, obrigatória. Natureza boa é natureza preservada. 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 Música Música